Nesta quarta, tava com saudade da Liberta, né torcedor? E pra comemorar a volta da maior competição do continente, o Verdão quer garantir 100% de aproveitamento jogando fora de casa. É ao vivo, Bolívar e Palmeiras. Avante palestra, porque nesta quarta, 9h15 da noite, tem Copa Comendol Libertadores. Aqui no SBT. Tchau.